Você não sabe o quão é importante ter você aqui para mais um podcast. Eu sou o Nando Pinheiro e eles me chamam de A Voz da Motivação. Eu vou deixar um link na descrição desse podcast para que você conheça as minhas joias. As Joias da Motivação. Coleção com sete mini-livros inéditos e exclusivos. Como em um jogo, na vida você sempre precisa estar pronto para se defender. Atento para ataques que podem surgir de qualquer lado, a qualquer momento. Com a mente disposta para não aceitar os golpes. Para não se prostrar. Para não ser um alvo fácil quando a primeira flecha for lançada. Na vida essas flechas são tão sutis que passam despercebidas. E são elas que causam os ferimentos que podem matar sonhos em segundos. Uma coisa é certa. Nem todos vão querer o nosso bem. E mesmo aqueles que nos amam profundamente, podem acabar matando nossos sonhos, mesmo sem querer. Quanto antes você entender isso, melhor você se defenderá, pois você nunca imagina de onde virá o próximo ataque. Um amigo querido que pode lhe lançar uma palavra de profundo desânimo. Um familiar próximo que pode não acreditar tanto em seu sonho quanto você. Seu parceiro, sua parceira que pode te desmotivar por não enxergar a sua capacidade. Um colega de trabalho que, movido pela inveja, despejará sobre você medos e inseguranças que o limitam de perseguir seus próprios objetivos. E não suporta ver você vencer seus inimigos internos e batalhar por um futuro melhor. Independente da intenção, as pessoas podem te atacar. E suas palavras duras, frias e até mesmo impensadas podem matar seus maiores sonhos. Destruir sua autoconfiança e fazer você regredir tudo o que caminhou até aqui. Não é fácil. Eu sei que você já passou por isso. Todos nós passamos. Eu passei também. E é por isso que eu sei que você precisa aprender a se proteger, blindar a sua mente, criar um verdadeiro escudo que impeça que essas flechas, em forma de palavras, te atinjam. Ou você faz isso, ou você será vencido pelos medos dos outros, pelas suas inseguranças, pela inveja que eles carregam em suas palavras. Não acredite em tudo o que te dizem. Não aceite as limitações que as pessoas querem te impor. Não deixem que os outros ditem regras sobre como a vida funciona. Fortaleça sua mente, seu espírito, seu corpo, para lutar sempre contra qualquer palavra de desânimo. E esteja sempre pronto para se defender, para não ser o alvo, pois as flechas serão sempre lançadas, os golpes serão sempre deferidos. Mas você tem o poder de decidir se receberá ou não. Mas se você errar e se deixar ser atingido, não se proste. Levante-se mais forte, mais determinado, mais consciente de que ninguém tem o poder de te fazer parar. Eu não vou deixar você desistir dos seus sonhos. Levante-se mais. Levante-se mais. Obrigado.